Tudo bem com vocês? Começando mais uma abertura de caixa aqui da Avon, gente, da campanha 9. Vou mostrar as coisas que vieram pra mim pra vocês verem. O que eu pedi, essas campanhas aqui, olha, foi da Moda de Casa e desse Avon Cosméticos. O coleto que vem em cima sempre, né? Já abri aqui pra facilitar. Vai ver esse plástico aqui, né? Bolha, como sempre. Mais folheto, tudo amassado. Aí vem esse perfume aqui, gente, Farway, já usei, é muito cheiroso, é muito bom esse perfume. E ele faz parte de um kitzinho que tinha no catálogo aí. Vou mostrar pra vocês o restinho das coisas que vieram da Farway também, né? Aí pedi também essas garrafinhas aqui. Essa é a minha amiga Lu, né? Beijo pra ela que estiver assistindo esse vídeo agora, né? Beijo pra Lu e Bárbara, foi elas que pediram essas garrafinhas. Pedi uma preta. São bem fofinhas essas garrafinhas, bonitinhas mesmo. E essa rosa. Vai pedir também esse sabonete aqui, de erva doce e lavanda. Pedi esse daqui de combater as espinhas. Olha, gente. Pedi esse outro esmalte aqui também. Essas coisas são pra mim. São as garrafas que foi da amiga ali, da cliente. Esse avô também, esse sabonete aqui. Olha, gente. Esse refrescante aqui. Essas caixinhas vêm com três sabonetes, gente. Vai pedir esses lápisinho de olho, que sempre tá na promoção. Aí eu pego pra colocar também, no estoque também, de mercadorias pra revenda na lojinha, né? Como vocês sabem, tô pedindo algumas coisas pra colocar na lojinha. Aqui a revista Vão Comigo, da Campanha 11. Aqui é do kitzinho que eu falei, gente. Que eu vou dar dia das mães, que já passou, mas como a caixa chegou depois, né? Dia das Mães foi no domingo. A caixa chegou hoje na terça-feira, dia 14. Aí esse aqui é o... Noção Perfumada para o Corpo, que é junto com hidratante... Com a colônia que eu vou dar de presente à minha mãe, né? Esse aqui é a Eva Doce, lavanda. É a loção para o corpo, que também é um kitzinho, gente. Com esse sabonete aqui. Com o sabonete que eu quero dar pra minha sogra. De dia das mães, né? Olha. Esse aqui também é a mercadoria da minha amiga Lu, cliente. Amiga e cliente, né? Que é o triturador de alho, bem famosinho já, né? Aqui é a embalagem, gente, do Faroe, olha. Pra eu colocar aquela... O perfume e o hidratante nessa bolsa linda. Essa aqui também é essa colônia aqui. Da minha amiga também. Energia, da minha amiga Lu. Muito cheirosinha, já usei. Muito bom. Muito boa ela. E tem uma revistinha aqui que eu pedi de costura, né? Pra aprender algumas curiosidades aqui. Meio pequenininha ela. Aqui é a revista Modicasa, da Campanha Onze. Tem mais outras aqui, da Avon Cosmético. Tem mais outra da Amor de Casa. E outra da Avon Cosmético. Não foram muitas coisas, né? Mas... Foi bom. Minha campanha foi boa. Essa Campanha Onze. Tem algumas promoções. Eu precisava de algumas coisas também pra lojinha, né? Essa outra da Avon Cosmético. E foram isso aí, gente. Minha caixa é da Campanha 9. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like nesse vídeo. Obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Ótimas vendas pra vocês também. Que revendem a Avon. Deus abençoe a próxima campanha, né? Nossa próxima campanha. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.